Bom pessoal, tudo bem? E aqui quem fala? É o Mr.King e no vídeo de hoje estamos aqui para o evento deste mês, Pronúncio da Ruína, com os campeões Anderilho dos Céus e Homem-Dragão. Este vídeo costumava ser só de algo e tinha algum pouco de comentário sobre mim, tanto que agora tem um nome diferente para representar isso também. Tal como o vídeo também das lutas, em vez de ser de bosses ou de mini-bosses, decidi transformar nisso em vídeo de lutas mesmo todas, todo o caminho, não só porque ajuda um pouco mais o canal, mas também, que é o meu principal objetivo, desafiar-me ainda mais. Eu comecei a fazer eventos assim em mestre para desafiar e neste momento, o vídeo deste mês, não só trata todas as lutas, ou seja, as lutas dos caminhos, os mini-bosses que aparecem, por exemplo, Anderilho dos Céus numa das missões e os bosses e é tudo em não colecionado. Eu já comecei a fazer eventos em não colecionado há algum tempo, tanto que foi graças a isso que eu consegui os 6 estrelas, mas a partir de hoje, do lançamento deste vídeo até já deve estar no canal, até vou já deixar aqui no cartão este vídeo, mas a partir de agora, deste mês, os eventos vão ser feitos a não colecionado e com as lutas todas. Portanto, agora que já fiz esta pequena referência sobre tudo isso, eu até deixo aqui também os capítulos para vos dar um bocadinho mais, não sei se vocês já repararam, ter aqui os capítulos, por exemplo, a marcar cada uma das partes, tanto que até neste vídeo eu decidi fazer mais capítulos, tenho feito em diversos outros vídeos, que é para vos ajudar assim um bocadinho, portanto, espero que gostem destas pequenas ajudas, deste pequeno também mais desafio que eu vou clicar aqui ao canal, as mudanças dos nomes, se tiverem algumas dicas também, deixem nos comentários. Mas sem arrolar assim muito mais o vídeo, agora que já expliquei tudo, vamos então para o evento onde temos provavelmente aqui um andelho dos céus a tentar chamar toda a gente para o lado do Galactus, já que também temos aqui pelo nome da missão, pronúncio da ruína, e depois aqui o Homem-Dragão está perdido no campo de batalha, portanto, vamos ver o que é que há por aqui. Pronúncio da ruína com os capítulos salvação, doutrinação e realização. E para vos ajudar aqui na missão, vou já falar sobre os campeões que eu utilizei para este evento, e mesmo assim, o Daredevil, é só para brincadeira, mas ele até foi engraçado para algumas coisas, mas começando aqui pelo lado esquerdo, tivemos o Hyperion, não só porque ele consegue dar um dano absurdo, deu ganho de poder, ajuda também a passar aqui bastantes dos oponentes, e sim também temos um campeão cósmico, assim mais diversidade, porque ele, desde que eu o aumentei, tem sido bastante bom para dano as fúrias, os ganhos de poder, e até os ataques carregados dele podem ajudar assim bastante em até certos combates, portanto, ele é bastante bom, e com os ataques especiais dele dão um imenso dano, até foi bom, por exemplo, contra um puinho de ferro, já que baseava-se um pouco nisso, apesar de não ter bem usado ele, mas ele é bastante bom para isso, por causa desses ataques especiais. Depois temos aqui o Daredevil, que foi mesmo só para me divertir um bocadinho, já que ele foi o meu último campeão, 6 estrelas, mas, de certa forma, eu até gostei de jogar com ele, por causa do turno aumento que ele causa, por exemplo, eu podia tentar fazer uma rotaçãozinha, quando a vida do oponente tivesse quase a terminar, que era usar o primeiro e usar o segundo, tentar fazer uns combos para conseguir perder o suficiente e continuar sempre assim até ele morrer, portanto, eu até gostei de usar, apesar de não ser um campeão claro de toque, mas foi engraçado a utilizá-lo. Aqui, como costume, temos a clairvoyant também para ajudar com dano, é a campeã mais forte que eu tenho, portanto, convém sempre trazer ela, assim, para estas missões, e não só porque também temos o Andréio dos Céus, com os seus bónus, anonais bónus, e tudo isso, portanto, também é bastante bom, tem o controle de vida, tem o controle de dano, portanto, como sempre, ela é bastante boa. A magia também, por essa mesma ideia, mas mais pela parte do controle de poder com o segundo ataque, foi bastante bom até, mas outro campeão que é principalmente para o Andarilho, e que até foi bastante bom também contra o Homem-Dragão, foi o Colossus, porque ele é imune a quebras de armadura, a não ser que o campeão seja tecnológico, o Andarilho dos Céus é um campeão cósmico, ele colocava o quebra de armadura e não resultava, portanto, eu usava as marés dele sombrias para regenerar enquanto não ficava uma passiva, ou seja, dava bastante utilidade a ele para esta missão, mas também pelo facto do dano absurdo que ele consegue causar, e também por ser um grande tanque, portanto, ele foi bastante bom, agora que dei aqui as minhas sugestões, vamos então falar sobre o diálogozinho e ler com o costume. Saudações, retador, eu tenho um probleminha, e acho que você será perfeito para solucioná-lo, normalmente, eu contaria com a senhora Storm Richards e com o doutor Richards, mas eles estão indispostos no momento, eles não estão com mal-estar, eles só não estão disponíveis para cuidar desta situação, então eu vim falar com a quinta pessoa que pensei ser boa para a tarefa, o senhor Storm e o senhor Grimm também estão preocupados, hum, eu aceito a sua oferta de ajudar e vou apontar o problema, por aqui, um indivíduo muito imprevisível chegou neste lugar estranho, e isso me deixou preocupado, o Homem-Dragão, para a surpresa de todos, ele não é nem homem nem dragão, é um robô muito poderoso, é um item perigoso, com tendências violentas, ele pode ter sido revitalizado e reformado com mais inteligência, mas... Bem, se o indivíduo em questão for exposto ao ex-ofeitiço, então é impossível saber quais serão as consequências, além da óbvia violência e destruição. Olá, você teria tempo para falar sobre a nossa salvação? Nenhum resultado de busca sobre salvação na lista de prioridades? Então não, obrigado. Espera, os meus sensores estão disparando. Homem-Dragão, eu acho que ele está por aqui, e somos por aqui. Será que conseguiremos encontrá-lo? Vocês procuram alguém? Talvez eu possa ajudar a encontrá-lo, talvez até encontrar vocês mesmos. Perdão, senhorita, nós estamos tratando de assuntos oficiais. Agora, com licença, por aqui, retadora. Depressa, antes que ela perceba que desaparecemos. Arby corre pelo canto com o retador, enquanto Nubuaz os procura. Que interação esquisita. Ela não costuma ser tão... amistosa. Falando de salvação... Ei, eu estou bem aqui, e consigo ouvir vocês. Deixem-me explicar. Quer dizer, ela é amigável com pessoas de seu interesse, mas não costuma ser assim com desconhecidos. Eu estou aqui e gostaria de ajudar. Você está me ouvindo? Geralmente, não sou quem analisa esse tipo de assunto, mas os meus arquivos sugerem que ela esteja sobre alguma forma de feitiço. Se você não quiser me escutar, então eu vou-te obrigar. Essa vai ser uma experiência... Eletrizante. Retador, você está vivo? Aquilo foi estranho demais para os meus scanners explicarem. Mas se isso for indicativo de alguma coisa, pode significar que... O monitor de Herbie pisca com alarmas. Precisamos nos apressar. Eu explico no caminho. O Homem-Dragão está na mira, retador. Fico na minha frente. Se ele for afetado pelo isofetiço, eu quero você ali. Com um apoio emocional. E talvez para tomar a parte pesada do golpe, minha tela iria rachar. Não quero colocar você em uma situação difícil. Mas, você sabe, um dragão furioso e estourado tenta destruir entidades como eu. Ei, olá pessoal. Homem-Dragão, você está... bem? Por que você não está... descontrolado? Eu... Herbie se prepara para o impacto, mas depois de alguns momentos, eu olho para o Homem-Dragão, que dá uns tapinhas e um sorriso. Você está bem, homenzinho robô? Me desculpe. Eu estava-me preparando para o que a minha programação indicava ser um impacto fatal. Não se preocupe. Eu já cuidei daquele assunto, sabe? Eu cortei aqui com um leve turpor de cansaço. Ainda bem que um grupo de indivíduos me encontrou. Eles me ensinaram os costumes deste lugar. Me ensinaram a viver neste lugar diferente. Deram um propósito. Eu vivi-vira para você. Desconfortável com o que houve. Homem-Dragão, onde é que está esse grupo? Espera, sabe uma coisa? Não. Nós vamos embora. Vamos agora mesmo. Dê adeus aos seus amigos. Porquê toda essa pressa? Se eles não tivessem me encontrado, eu estaria com pessoas violentas. Mas eles me deixaram bem com este poder superior. Gostador, acredito que este seja o viso-feitiço afetando o julgamento dele. Eu não sei o que é esse feitiço que você está falando. Mas se quiser, eu posso levar você a uma das pessoas que me ajudaram. Eu não moro longe daqui. O Indefere fala animadamente por uma multidão. O ambiente é mais esperançoso e positivo que nunca. Algo que deixou Herbie desconfiado. Mostra ele. Irmão Daniel. Ah, se não é o desaparecido. Estava-lhe espalhando a palavra de salvação pelo campo de batalha? Faz milagres para o stress, não é? Tem algo errado aí, rotadora. Meus sensores estão disparando. Isso não pode ser o viso-feitiço. Encontrei essas duas almas perdidas vagando por aí. Pensei que poderia ser bom trazê-las até você para ajudá-las a encontrar o caminho. Ah, eu nunca fui de recusar um desafio. Vocês já ouviram falar da história da nossa salvação? Homem-dragão, precisamos conversar. Não tenham medo. Podemos conversar sobre qualquer coisa. Não perturbem o nosso amigo. Não temos que estar aqui. Precisamos falar com o nosso amigo porque... Herbie tenta planar perto do punho de ferro. Mas seu braço dispara e impede que Herbie se mova. Eu não quero ser grosseiro. Mas dar as costas para alguém enquanto ele tenta ajudar não vai trazer nenhum benefício. Por favor, eu não quero criar problema. Deixe-nos em paz e vamos conversar. Não sejam grosseiros. Estou aqui para guiá-los. Homem-dragão, eu tentei ajudar. Mas você só insistia mais e mais. Todos a bordo do trem da Dora. Cusadora, essa não é a melhor situação. Meus sensores detectaram algo normal com o punho de ferro. Uma leitura estranha. Deixe-me escanear. Ah, não. Com certeza aquilo não era o exofeitiço. Isso é outra coisa. No ritmo em que estamos encontrando os afetados, temos que ser tarde demais para o Homem-dragão. Temos que encontrar... Eu vejo que o meu amigo não conseguiu influenciar vocês. Foi algo que ele disse que não convenceu vocês. Homem-dragão, precisamos levar você de volta para o Dr. Richards. Esse lugar é muito perigoso. Então, temos basicamente um culto de salvação. Que provavelmente tem a ver com o Andrei dos Céus. O Galactus de salvação se destruir tudo. E o Homem-dragão basicamente está completamente apanhado por isso. Só que eu também acho um pouco curioso é... O Corteiro Fantástico está ocupado. Tanto que eu referi no vídeo do Reino dos Campeões, do trailer. E fiz uma análisinha. Que vai estar até aqui. Que eu referi que até pensaria que o facto de eu estarem aqui desaparecidos neste evento... Teria ligação ao trailer do jogo. Só que não tinha depois nada a ver. Mas ainda assim, começa a ser um pouco estranho. Será que estão a fazer mesmo na mesma essa ligação ao Reino dos Campeões? Ou estão apenas ocupados, por exemplo, com a Karina? Ou algo do género? Ou quando lançarem, por exemplo, o livro 2 capítulo 1? Pode ser que sim. Se você não tem interesse em ouvir ou espalhar as palavras sobre a nossa salvação por este lugar estranho, então você passará por maus pecados. Epá, eu tenho uma ideia. Homem-dragão, não! Venha! Temos que... Venha! Me siga! Homem-dragão! Não me ignore! É ele! Eu vi ele e meu amigo conversando algumas vezes. Ele vai ajetar você. Talvez ele impeça essa onda de violência de vocês. Meu discípulo encendeu. O que traz vocês a este humilde lugar, meu jovem? É... É ele que está enchendo a sua cabeça com mentiras? Portadora, eu vi que você trouxe visitantes aqui. Meu Lorde, Senhor, eu encontrei outros perdidos que precisam de orientação. Mas não acredito na sua visão da salvação. Todos que estiverem perdidos encontram um abrigo no meu monastério. Por favor, sigam-me assim como fez o meu discípulo pouco tempo atrás. Eu contrei a vocês sobre a chegada. Fico de guarda, portadora. Minha programação indica que o resultado disso será... O conveniente. Sigam-me, por favor. Não é todo o dia que vemos um evento como essa... Chegada. Mas saiba que isso dá esperança a muitos que vivem aqui. Olhe para este lugar. Está quase sempre em ruínas. Caus de um pescar de olhos. Toda a vez que você vira, há uma explosão de destruição. A entropia vence o tempo todo. Entropie? O Entropie da cutscene? Pode ser uma ligação. Pode ser apenas... Usar a minha palavra. Mas há que ter atenção a estes tais. Porque pode ser importante. E nós ficamos de braços cruzados. Esperando que alguém conserte tudo isso. Bom. Este dia chegou. Este é o dia em que eu contarei a vocês que a salvação se aproxima. Algo que eu também pensei nisto. É que o culto parece que não é já de agora. Porque já tem outros campeões. Põe de ferro. Provavelmente mais campeões. Por exemplo, a Nubosa. E alguns que eu estava a falar na palestra. E o Homem-Dragão também. Que logo, se eu lhes é o feitiço. Foi para aqui para o culto. Portanto, algo me diz. Que o Andréia dos Céus não foi acordado agora. O Despertar do Galáxio. Mas sim, já está há muito mais tempo. Despertado. Provavelmente até desde o início. Já que ele também é do Primeiros. Que tem mesmo o poder do Galáxio. A ajudar o no desenho especial. Porque ele aparece literalmente no fundo. Pode ser que indique também, como eu preferi. Uma aproximação do Galáxio aqui ao torneio. Mas pode ser também o facto de ele ser um dos que está mais próximo de conectado aqui ao Galáxio também. Não consigo ver como isso é salvação. Substantivo. Reservação. Libertação do mal. Ruina ou destruição. Aquilo que irá consertar este lugar. Que irá reintegrar e salvar todos aqui. Porque salvação é Galáxio em pessoa. Saudadeira. Os algoritmos de previsão indicam que o Andréia dos Céus pode ser o responsável pelo que está acontecendo aqui. Como diria o Sr. Storm. Esse pessoal tomou... O que era mesmo? Suco de uva estragado. Precisamos eliminar a origem disso. Eu não posso deixar que você impeça a salvação dessas pessoas. Eu não posso deixar que desfaça o trabalho dela. Portadora. Cuide dele como desejar. Precisamos impedir-o antes que ele converta mais pessoas. Você. Você me ousa ameaçar seu herege. Pressa. Siga-o. Faça isso e você vai descobrir que o poder da maré sombria irá enfraquecê-lo a cada passo. Portadora. Minhas verradoras indicam que era aquilo que eu estava detectando antes. O que era... Não tenho tempo para isso. Como um raio. O Andréia dos Céus aparece em um véu de fumaça. Mas em seu lugar aparece um autocad fantasma. Parece que vocês precisam de um amigo agora. Isto é basicamente outra referência. Nem que isso eu também já vi online. Que é literalmente um arauto. A trocado lugar com um ghost rider. Ou seja, arauto ghost rider. Temos o cosmic ghost rider. Que é possível que venha num evento futuro. Aqui é mais um easter ego. Ou pode ser aquela mesmo. Tipo, está aqui. Está aqui. Está aqui. Não é. Essa não. Agora estamos totalmente sem saída. E para quem não tenha reparado se calhar na altura em que fez as lutas. Ou mesmo aqui a referência que o Andréia dos Céus fez sobre a maré sombria. Basicamente temos aqui um efeito que ele coloca. Que é o passivo. Que fica para várias lutas. Neste caso, quando estamos a atacar ele. É por duas lutas. Por exemplo, se usarmos este campeão contra o outro. Este de maré sombria vai estar a aparecer nessa luta. Ou seja, pode afetar, por exemplo. Se for com campeões que também casam em Esquebras de Armadura. Que é o que ajuda a maré sombria a dar dano. Portanto, tem que ter atenção a isso. Neste caso aqui foi o meu covoços. Só que também, de certa forma, eu é imune às Esquebras de Armadura. Como eu referi há bocadinho. Meus sensores estão disparando. A maré sombria. Está sobre o motocard fantasma. Deve ser assim que o Andréia dos Céus os controla. Geralmente o motocard fantasma é... Um pouco mais... Olha, eu sei o que você está pensando agora. Mas não. Lutar contra ele não vai ajudar nenhum de nós. Talvez seja melhor conversar. Pode confiar. Eu já me meti em cada confusão. E mais essa. Gabe foi a melhor coisa que aconteceu a este lugar em muito tempo. Motocard fantasma. Sua expressão é... Se a minha varradura está correta e se puder me perdoar... É superada. Isto não é muito a sua cara. Eu sempre fui assim desde que passei a ouvir os aprendizados do Andréia dos Céus. Com a invocação dele para o fim do campo de batalha, finalmente seremos libertados para viver em paz. Ou se eu não entendeu, meu amigo flamejante, acabar com este lugar indica a vinda de Galactus. É isso aí. Milhões encerrarão seus programas. Isto aqui eu... Eu acho um pouco estranho porque... Encerrarão seus programas? Será que, por exemplo, é o fim do campo de batalha, ou seja, o jogo vai terminar? Os vídeos no jogo vão terminar? É que é programas. Podia ter dito de outra maneira qualquer. Até posso estar a ver demasiado aqui esta frase, mas... Milhões encerrarão seus programas. Eu discordo de você, meu... Amigo. Retador, eu estou sobre o feitiço do Andréia dos Céus. Eu não estou gostando disso. Se você é tão contrário à salvação, então deixe-me apresentar a perdição. Erro. Exposição encelerada não encontrada. Esta situação particular está saindo do controle, retador. Nós temos de encontrar o Homem-Dragão agora. Sigam-me. Eu tentei a presença dele nesta direção. Opa. Olá. Ah. Homem-Dragão, nós temos que... Eu só queria mostrar aos meus amigos, mas toda a vez que você os encontra, você briga com eles e... Olha, eu só... Eu preciso de um tempo sozinho. Preciso pensar sobre o que aconteceu. Por favor, não me siga. Não sabia que a programação permitia que eu fosse tão... Qual é a palavra? Emotivo? Não fique parado aí, retador. Vá atrás dele. Mas não pode ser emotivo. Se ele for, pode ficar agressivo e... Que pressa é essa, irmão? Como um raio, o doutor Voodoo aparece, segurando seu bastão para paralisar o retador e Herbie. Eu não sei se vocês perceberam, mas aquela criatura está aflita. É melhor deixá-la em paz. Olha só, doutor. Eu conheço o Homem-Dragão por um tempão. Maior do que a sua existência. Eu estou em melhor posição para saber o que é melhor para ele. Criança. Ou máquina. Ou se tem uma mente fechada. Como assim? Veja sobre a seguinte perspectiva. Você está sobrecarregando a mente de uma criança, meu irmão. Você está tentando corrigir com novas informações sobre este lugar estranho onde estamos. É muita coisa para aquela criatura processar. Sabe qual é a melhor coisa a fazer, meu amigo? Acalme-se. Respire fundo. E quando estiver pronto, vá falar com ele. Talvez você esteja certo. Essa sabedoria vem dos erros e de corrigir o processo toda vez. Eu garanto que, com o tempo, você também irá entender como lidar com coisas como o seu amigo. Você é a primeira espécie-me a conseguir fazer algum tipo de sentido por aqui. Você não faz ideia do que isso significa para nós. Eu posso imaginar. Parece que vocês tiveram uma aventura bem louca. Sim, é. Posso dizer que tivemos uma aventura bem... louca. O que acham de sentarem aqui e se refrescarem um pouco, meus amigos? Talvez eu possa ensinar um pouco sobre o fim iminente. Como é? O fim está próximo. E, finalmente, o crítico é isso que o campo de batalha quer. E precisa. Eu... eu tenho que... Rotador! Temos que correr para fazer uma tarefa, não é? Podemos fazer aquela tarefa? Meus sensores estão nos esperando novamente. Deve ter sido afetado pelo feitiço do ronelho dos céus. Podemos conversar sobre o fim do campo de batalha. Podemos ver o fim de vocês. Não importa qual escolher. Eu estou aqui. Por aqui, Rotador. Depressa. Precisamos encontrar o Homem-Dragão. Eu não vou esperar por vocês desta vez. Com um impulso rápido de seus propulsões, Herbie acelera. Seguindo seu radar como uma bússola. Aí está você. Eu não estou de bom humor. Você não vai me cortar esta vez. Você tem que me escutar. E por que deveria? Toda vez que eu tento te apresentar a um amigo que me mostrou um mundo onde podemos coexistir em paz, vocês brigam. Porque eu entendo o que você está processando. Eu entendo como é ser trazido a um mundo estranho e não compreender o que está acontecendo. Mas o que você está fazendo? Quem está te alimentando? Esse não é o jeito certo de lidar com isso. É ter uma família que só quer usar você. Isso é cruel. Só porque eles foram os primeiros a aceitarem você aqui, não quer dizer que você deve voltar em nome deles. Principalmente quando eles oferecem, como é expressão, subtuvo estragado. Você. Você tem razão, compactador de lixo. Meu nome é Herbie. Vamos. Deixe-me tirar você daqui. Vamos ver a sua outra família. Curtete fantástico. Lembra deles? Você está certo. Tudo bem. Vamos. Um rai repentino e uma nuvem de fumaça segue o Homem-Dragão. Eu escumo e veem um andarilho do céu joelho à frente. Eu vi que vocês conseguiram convencer o meu receptáculo a ver o erro nos modos como fui instruído. Saia do caminho. Nós não queremos machucar você. Vocês estão roubando algo que a comuna me fabricou cuidadosamente. Vocês não me dão outra escolha. Herbie? Que sensação engraçada. Essa opinição combina bem com o crime que foi cometido. Ninguém fica no caminho da verdadeira paz. Preparem-se para morrer. Homem-Dragão? Você está bem? O que é que aconteceu? Minha cabeça. Parece-se. É uma pena que as coisas tomaram esse rumo. Uma alma verdadeiramente inocente como a dele foi corrompida por pessoas que não veem o inevitável. Você não converteu o Homem-Dragão. Ele está a 100% de capacidade agora. É você que não entende o inevitável. O Grande Dragão foi expulso. Ele poderia ter trazido a paz e permanecido inquieto. Ele poderia ter pacificado todos os pagões. Sua inteligência poderia ter passado a mensagem de que até o mais forte dos campeões não poderia resistir. Mas, infelizmente, minha causa se extinguiu. Tudo por causa da sua insistência. Porquê? O que você ganha ao pacificar o campo-batalho? A minha intenção não é óbvia. Quando uma grande força obriga a sua vontade sobre o povo, eles lutam e resistem. Com a ajuda deste Dragão, ele poderia me ajudar a pacificar e fazer com que os campeões mais poderosos daqui se entregassem. Deixá-los somente ao livre-arbítrio só atrasaria o inevitável. Os problemas criados só irritariam Galactus, o Todo-Poderoso. Você está positivamente revirado. Estou? O plano era o mais simples de todos. Galactus ficaria orgulhoso de mim por ter impedido a essas almas miseráveis resistirem à sua vontade sozinho. Eu? Eu o ajudei a fazer isso? Você poderia ter me ajudado. Sua inteligência e também me ajudaram a convencer outros a parar de resistir. A sua presença ajudou a trazer paz a este mundo. Mas é tarde demais. Você me obrigou a limitar minhas opções. Eu não queria isso. Eu não queria que isso acontecesse. Não tem outra saída, Anderilho dos Céus. Você derrotou os tempos que levariam vocês todos à salvação, mas... Como o seu amigo aqui derrotou todos eles... Viu? Você não tem nada. Agora desista. O seu amigo aqui seria uma peça poderosa para me ajudar a conquistar o meu objetivo. Pacificar a pessoa mais importante aqui. E se garantir a paz no campo de batalha. Como se o retador se curvasse a todos de mente fechada com você. As me libertaram das suas garras. Então não terão problema de lidar com você. Prove. Eu não me importaria de esfilar com o retador pelo campo de batalha depois de derrotá-lo. Retador, você poderia dar a ele um gostinho do seu próprio suco de uva estragado? Mas pronto. Este foi o evento então deste mês. Eu por acaso achei aqui interessante explorarem a parte de um culto que está do lado do Galactus. De certa forma também é controlado pelo Anderilho dos Céus. Não é mesmo a confiar no Galactus. Mas eu acredito até que podia-se colocar aqui um bocadinho mesmo de pessoas a acreditarem que o Galactus iria salvar aqui o campo de batalha. Por um lado foi bastante interessante até ver o Homem-Dragão aqui um pouco mais afetado por esse culto do Anderilho dos Céus. Mas como eu referi ao longo da missão, eu acho que isto o Anderilho dos Céus está tão ligado aqui ao Galactus, de ter o poder dele literalmente nos ataques especiais. E também o facto que parece que isto não é só de agora, o culto parece que começou há muito mais tempo. Portanto, eu acho que isto também cria uma ligação também do Galactus estar cada vez mais próximo do torneio. Ou seja, cada vez vamos ter arautos mais próximos do Galactus. Ou seja, também exemplificar o facto do Galactus estar cada vez mais próximo de chegar aqui ao campo de batalha. Não sei se vai ser ainda este ano. Se calhar ainda vai ser para o ano que vem, mas não sei bem, porque provavelmente vamos ter outro é o especial do fim de ano, como de costume. O ano passado foi com o Galactus a aparecer. Não acredito muito bem é que seja já com o Galactus a chegar ao campo de batalha agora no fim do ano. Mas nunca se sabe. Provavelmente vamos ter então o Cosmic Ghost Rider daqui a uns meses. Agora no mês seguinte vamos ter é provavelmente aqui o Professor X e também um Apocalipse. Ou se calhar o personagem, pelo menos, envolvendo os Mutantes. Pode ser que seja um Phantom Max e ainda há essas teorias sobre isso. Mas vai ser focado nos Mutantes e pode ser que até ao fim do ano vamos ter outra vez então o Ghost Rider. Ou pode ser outro Arauto. Mas não acredito mesmo que seja o Galactus já neste ano. Mas pode ser que o trailer tenha a mesma a ver com isso. Só antes de terminar, para quem não viu a cinemática sobre aqui o evento, mesmo a cinemática no YouTube, parece que temos lá o filho do Senhor Fantástico e da Manhã Invisível, o Franklin Richards, a contar um bocadinho os bonecos e o facto de ser um sonho, o Homem-Dragão acordar, uma foto que aparece até no fundo dessa cinemática com alguém também com o fato dos Quartetes Fantásticos, mas não um dos Quartetes Fantásticos. Portanto, pode ser que seja o filho, o Franklin. O que pode ser que também ele venha para o torneio. Não jogava muito, porque havia um jato poderoso. Mas pode ser que seja agora uma caça no fim se calhar do ano com ele. A caça-la, a ver se o Ashon aqui no torneio, pode-os ajudar aqui com a ligação ao Reino dos Campeões. Pode ser que não venha, pode ser que venha. Eu gostava até, tanto que foi umas teorias logo no início, com o mapa que seria um dos filhos de cada lado do Senhor Fantástico, mas aquilo por não ser eram mesmo os vilões. Mas quem sabe, pode aparecer na mesma. Portanto, este foi o vídeo com o Diálogo e aqui algumas teorias sobre aqui o evento e o futuro também. Eu vou fazer sempre isto aqui em todos os eventos, por isso também decidi mudar aí o nome. E como eu referi também no início, eu vou até os vídeos aqui no cartão sobre algumas coisas, como por exemplo a análise do trailer do Reino dos Campeões, também a parte das lutas, já não é só os bosses. Portanto, espero que no estado deste vídeo, deixem as vossas sugestões nos comentários. No canal tenho também mais vídeos sobre estes assuntos, como também foi os eventos anteriores, em onde eu falo também um bocadinho sobre estas teorias, quer os ataques dos personagens que eles precisem. No pouco de ajuda, já com o primeiro especial do Andarilho, tem uma velocidade um bocadinho mais complicada de perceber, porque parece que começa rápido e depois acelera. Portanto, este foi o vídeo. Eu sou o Mr. King e até a próxima. Fuuu! Fui! Abertura